Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, existe também isso, se inscreva no canal, inscrevam-se no canal, para estar informado de todas as notícias, manos e manos, o que me põe mais chateado, o que me põe mesmo nervoso, é, quando o MPLA prepara uma manifestação, uma festinhazinha, vai mesmo aquelas nossas mamães, sai mesmo dos bairros, vestidas com a bandeira do MPLA e vão apoiar o MPLA, mas eu, às vezes eu paro e fico de perguntar, o que que se passa na cabeça destas senhoras, dessas mamães, e também daqueles jovens perdidos, o que que se passa na cabeça dessa juventude angolana? Sabendo que o MPLA, são os gatunos que estragaram o país de Cabinda Okunene, são os gás que roubam até agora, são os gás que não querem endereitar Angola, são eles que estão a fazer tudo por tudo para se perpetuar no poder e ainda por cima quererem anular as eleições autárquicas que iríamos ter pela primeira vez, mesmo assim o povo ainda sai para apoiar esses bandidos, esses gatunos, mas qual é então o problema do nosso povo angolano? Parem nossas mamães, parem, vê esta situação aqui das crianças para morrer de fome, o MPLA saiu mais com as outras mamães ali para irem dar um prato de comida na casa das crianças, eles acham, mesmo até o cão do João Lourenço, este cadelo do João Lourenço, ele acha que essas crianças só vão comer este prato e depois essa comida vai ficar na barriga deles durante 5 anos, este é que é o erro desses gás que estão no governo, esses gás não governam, desgovernam Angola de Cabinda Okunene, os miúdos estão a passar fome, acham que um prato de comida, tirarem fotos, a mandarem na TPA, a TPA publicarem o caramba, acham que este prato de comida vai fazer diferença nesses jovens, nesses miúdos, agora vê, mas este barvalhão que está aqui, do MPLA secretário provincial, ou sei lá o que lá do MPLA bento, bento, parece uma carcaça de um IFA, vê aí esta carcaça de IFA, aí a dançar, parece um espantalho, este mais velho sem juízo, que está aí a apoiar um partido que não vai a lado nenhum, partido que só roubam, porque assim mano, o lema do MPLA é governar para roubar, mas naquele trajeto de roubar, eles não estão a fazer nada no país, simplesmente estão a estragar mais o país, agora vem este parvalhão aí que põe essa merda na cabeça, aí ia dançar e pá, isso é uma tristeza, eu não sei porque que este povo está mesmo no país, a apoiar esses bandidos, não sei, você também é isso, manos e manda, aqui no canal da Rolando na Voz TV, manos e manda, nós estamos a ofertar 12 novos Iphone 8, habilita-se a ganhar também, e todas aquelas pessoas que mais deixaram like, as pessoas que deixaram nos comentários, e também não são, manos e mandas, faça esta mensagem ao teu amigo, teu primo, teu vizinho, teu cunhado, teu tio, o teu sobrinho, ao teu colega, para ir se inscrever no canal, Angolano Nervoso TV, que ele também ou ela, terá chance de ganhar também, um desses dozes, Iphone 8, então manos e mandas, não se esqueça, também, a produção do Angolano Nervoso TV, pede, a todos aqueles vencedores, que quando receberem os seus telemóveis, por favor, façam-nos um vídeo, a dizer, obrigado Angolano Nervoso TV, eu recebi o meu telemóvel iPhone 8, e assim, nós passaremos o vídeo da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa, até chegar, o último vídeo, do telemóvel número 12, então manos e manas, já sabem, é só aqui, no canal Angolano Nervoso TV. Por isso, não te esqueças, deixe sempre o seu like, e o seu comentário, porque está a ser analisado todos os dias. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe mesmo vídeo, para sua rede, whatsapp, instagram, facebook, e todos aqueles bababealhas e amigos que você conhece, para eles também estarem informados, vemos brevemente, no próximo vídeo. Isto também é notícia.